Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver tragédia em Getúlio Vargas. Homem morre durante acidente de trabalho e também foragido da justiça acaba preso na BR-153 aqui em Erechim. Carro furtado é recuperado pela Brigada Militar. Além disso, o comitê da Amal faz uma análise dos dados do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai nos últimos dias. Essas e outras notícias você vê a partir de agora do Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, no horário do meio-dia, as informações aqui da nossa cidade e também da nossa região. E nós começamos o nosso telejornal de hoje com uma notícia muito triste. Olha, um homem acabou morrendo em um assistente de trabalho em Getúlio Vargas. Esse fato aconteceu após o homem cair de uma altura de aproximadamente 5 metros, onde estava trabalhando na localidade de Rio Paulo, no interior lá do município, nessa terça-feira. Fabiano Silva, da Silva, de 42 anos, foi socorrido e chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital São Roque, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele deixa a esposa e um casal de filhos. Ele está sendo velado ainda na manhã de hoje. E um foragido à justiça também foi preso na BR-153. Foi durante a tarde dessa terça-feira, quando a brigada militar abordou um homem que estaria em atitude suspeita na BR-153, no bairro Aeroporto. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais verificaram que o mesmo possui um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 60 anos de idade foi preso em caminhada à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado. Daqui a pouco a gente segue falando de segurança. Agora a gente vai falar do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai. Olha, a Mal divulgou novos dados de ontem aí. Ontem divulgou novos dados da situação da Covid-19 aqui na região. Veja. Com o propósito de manter a população informada com relação à evolução da pandemia da Covid-19, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal emitiu nesta segunda-feira, dia 13 de agosto, o último boletim informativo com relação aos dados dos 34 municípios que estão sendo monitorados através de vários indicadores. Nós podemos afirmar, através dos nossos levantamentos, que a região possui 2.469 casos que testaram positivo para o novo coronavírus. e destes, 2.183 são casos recuperados, o que dá uma taxa de recuperação num patamar aceitável, num patamar expressivo, de aproximadamente 88,42%. Se nós realizarmos um comparativo entre os casos que testaram positivo, menos os casos recuperados e os óbitos, nós percebemos que neste universo de 34 municípios, 240 mil habitantes, nós possuímos, no presente momento, 257 casos ativos. Também podemos verificar, infelizmente, que até o presente momento, nós possuímos 29 óbitos espalhados em 11 municípios desta área que está sendo monitorada. Também verificamos, com relação ao último levantamento realizado na sexta-feira, num paralelo com este, de segunda-feira, que houve um aumento com relação às internações hospitalares, tanto a nível de UTI como de leitos clínicos, nos dois hospitais que possuem alas COVID, Hospital Santa Teresinha e Hospital de Caridade. Na última sexta-feira, nós tínhamos uma taxa de ocupação em leitos de UTI de 17,39%, e isso ascendeu para 34,78%, o que dá um incremento, um aumento de 100%, o que nos preocupa e que merece uma avaliação pormenorizada. Com relação aos leitos clínicos, nós tínhamos um indicador, na última sexta-feira, de 21,95%. Isso subiu para 31,70%. Nós temos que acompanhar durante esta semana a evolução da taxa de ocupação dos leitos de hospitais, tanto de UTI como clínicos, para ver se essa linha continua ascendente ou se mantém em estabilidade. Face a essas considerações, face a esses indicadores, nós solicitamos uma atenção especial por parte de toda a população local e regional para que adotem todas as medidas preconizadas de prevenção para que possamos, o mais rápido possível, transpor esse momento de preocupação e aflição referente à pandemia da Covid-19. Muito bem, a gente segue falando do Covid-19. E a FAMURS, ontem à noite, também divulgou um comunicado oficial comentando aí uma nova decisão do governo do Estado em que vai modificar a decisão das bandeiras. Veja. Boa tarde a todos. Encerramos agora há pouco uma reunião com o governador Eduardo Leite, sua equipe, a FAMURS e as associações regionais e acordamos as melhorias necessárias no modelo de distanciamento controlado hoje vigente. Então, a partir da definição desta reunião, nós teremos a edição de um novo decreto, o que estamos aguardando, o governo do Estado fazer, para que as regionais determinadas pelo decreto vigente hoje tenham a opção de, a partir de um comitê científico e de uma decisão de maioria dos seus membros, possam, então, adotar protocolos diferentes daqueles indicados pelo governo do Estado. Por exemplo, na sexta-feira, o governo do Estado vai indicar para determinada região a bandeira vermelha, aquela região vai poder se reunir com o seu comitê científico, seus prefeitos e prefeitas, e adotar a medida diversa daquela que o protocolo do governo do Estado indicou, seja para ser mais brando, seja para ser mais rigoroso. Portanto, é um avanço na proposta que tivemos a semana passada e que esperamos que torne o modelo melhor, que una os administradores públicos do Estado e traga para junto do combate à pandemia cada vez mais a nossa comunidade que é tão necessária, que se engaje nas medidas de prevenção e nas medidas que são recomendadas para que a gente vença essa pandemia o mais rápido possível, com as menores consequências possíveis. Olha, daqui a pouquinho a gente fala novamente do coronavírus, vai falar um pouquinho mais dos conscurados aí dessa doença. Mas agora a gente volta a falar de segurança pública. Nós vamos agora ao que, Marcão? Um carro furtado foi encontrado e abandonado aqui em Erechim, né? Segundo a Brigada Militar, o veículo modelo VW Gold de cor verde estava abandonado na rua Josefina da La Rosa, no bairro Presidente Vargas. Foi na noite dessa terça-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que esse veículo encontrava-se em situação de furto ou roubo. Diante dos fatos, os policiais entregaram o carro na delegacia de polícia para o registro do fato. Logo após, ele foi devolvido ao proprietário. E a Brigada Militar divulgou nessa manhã os dados dos últimos 30 dias das suas ações policiais aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai. Olha, o documento foi divulgado pelo 13º Batalhão da Brigada Militar e destaca a produtividade do batalhão entre o dia 4 de julho e o dia 3 de agosto, ou seja, nos últimos 30 dias. O destaque principal é para os valores apreendidos sem procedência. Cerca de R$ 28 mil foram apreendidos. Além disso, o destaque também para as prisões efetuadas. Foram 242 prisões, 25 armas apreendidas, quase 3 quilos de drogas, entre elas a maior parte maconha, também apreendida nesse período. Foram 3.953 pessoas abordadas e 1.430 veículos. Nove automóveis que estavam sendo roubados ou furtados acabaram sendo recuperados. Olha, os dados completos dessa informação você confere lá em jornalbondia.com.br. O Alan Dias traz todos os detalhes para você lá no site do Bom Dia. Agora a gente vai voltar a falar do Covid-19. Olha, as pessoas que foram curadas da doença fala um pouquinho sobre as sequelas que ela pode deixar, viu? É um alerta para você entender um pouco mais sobre os perigos que essa doença Covid-19 causa. Confira. Ângelo fez 44 anos no dia 19 de maio, mesmo dia em que positivou para o vírus. No dia seguinte, foi entubado por 20 dias. Depois da melhora, ainda ficou quase um mês no CTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O que é um vírus realmente com uma força brutal. Assim como pega pessoas que já têm problemas, pega pessoas também. Eu mesmo não tenho nenhuma comodidade. É jovem, fazia atividade física, comia bem, se alimentava bem. A gente tinha consciência do vírus, se cuidava com todos os cuidados e mesmo assim, né? Eu não tenho problema de coração, não tenho nada. É, esses dois... Eu nunca tive nenhum problema de saúde e mesmo assim, foi forte. Em Porto Alegre, Lucas, ainda mais jovem do que Ângelo, aos 30 anos, passou por uma experiência semelhante. Foram 37 dias entubado. Depois de 37 dias, isso aí, uma etapa vencida. Ele foi o primeiro paciente com coronavírus a ser atendido no Hospital Conceição. Chegou em 22 de março e ficou quase 50 dias internado. Lá dentro, tinha dias que dava vontade de desistir, sabe? Era... É pesado, né? É uma experiência difícil de se passar, né? Ainda que eu estava no... No auge da minha forma física, né? Eu estava fazendo musculação de manhã, jiu-jitsu de noite, me alimentando bem. Momentos bem graves, uma situação bem crítica. Ele era uma pessoa jovem, né? Bem eutrófico, assim, bem nutrido e a gente viu ele consumir em cima da cama. Por conta de alucinações, eu fiquei amarrado na maca, né? Pra não me debater muito. E daí, em dias que... Que eu estava muito pra baixo, assim, a equipe que dava essa energia, sabe? As gurias entravam no quarto, vibrando. Bah, Lucas, tô a cada dia melhor, coisa boa, sabe? Então, vai, eu me emocionei muito lá com a equipe. Ah, o pessoal fez uns balões, uns cartazes, né? Bah, foi muito legal. Lucas passou pelo procedimento chamado pronação, quando o paciente fica de bruxos, para aumentar a quantidade de oxigênio que entra nos pulmões. Ele foi submetido a vários dias esse procedimento. Virava num período do dia, ficava mais ou menos 20 horas de barriga pra baixo e no outro dia ele era supinado, que é o termo técnico que a gente usa. meus ombros ainda tem alguma limitação de movimentação. Depois de tanto tempo em tratamento, começou um longo processo de recuperação. Os danos causados pela doença podem ser muitos. Depois que eu saí do hospital, eu saí tomando cinco remédios, três desses, tarja preta. São remédios caros. Três semanas depois de sair do hospital, eu entrei em uma depressão pós-UTI, uma depressão pós-trauma. que foi sem sombra de dúvida a pior experiência da minha vida. Eu não conseguia levantar da cama, não conseguia comer, fazer nada. E com tratamento psiquiátrico, eu consegui com o auxílio de tratamento, medicação e eu consegui superar esse momento. Esse processo vai longe, a reabilitação é muito lenta e realmente, a questão do distanciamento social é muito difícil, mas o que se sabe é a transmissão do vírus, ele é muito contagioso e parece que realmente ainda não entrou na cabeça de que pode acontecer comigo. então as pessoas têm que ter mais empatia porque não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que vai conseguir se safar. Então, para o pessoal ficar em casa, respeitar as normas, evitar aglomerações, não fazer reunião nem familiar, nem com amigos, nem... eu acho que é o principal recado, e é pelos outros, é por cada um de nós e pelos outros. A melhor solução é a prevenção, é o seu prevenir, realmente as pessoas têm que ter essa consciência. Olha, em tempos de quarentena, os tabelionatos do Brasil registraram crescimento no número de divórcios, isso mesmo, muita gente que não era acostumada a ficar tanto tempo com a mulher dentro de casa, agora descobriu realmente a situação e decidiu se separar. Brincadeiras à parte, os tabelionatos têm cumprido uma série de medidas nesse tempo de quarentena. Confira. O número de divórcios aumentou no Brasil após a pandemia. Segundo dados do Colégio Notorial do Brasil, de maio para junho, os cartórios de notas tiveram incremento de 18,7% desses processos. De 4.471 em maio, subiu para 5.306 em junho. Dos 27 estados brasileiros, somente Amapá, Mato Grosso e Rondônia não tiveram aumento de divórcios. Entre os demais 24 estados, destaques para o Amazonas com incremento de 133%, Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79% e Acre, 71%. Ainda que os índices sejam significativos entre um mês e outro, o mesmo não acontece quando a comparação é retroativa a um ano. De junho de 2019 para junho de 2020, a alta de separações foi de 1,9%. Os números de atos e pedidos de informações nos dois tabelionatos de notas de Cachoeira do Sul desde abril confirmam a tendência de aumento de divórcios. E no segundo tabelionato onde eu presto o serviço e eu faço essa parte de mandar essas informações para o IBGE, ele, do ano passado para cá, ele mais que dobrou, né? O ano passado, nesse período, foram quatro divórcios, neste ano foram nove. Isso aqui, neste segundo tabelionato. A procura por informação de divórcio em relação à situação de partilha, de como fica a situação dos bens, questão de filhos, pensão, tudo, isso aumentou bastante a procura em informações. A gente está dando informação praticamente cinco, seis vezes por dia, pessoas ligando, advogados e pedindo informação sobre questões da partilha de bens. Os números não são muito diferentes dos números desse mesmo período de abril até agora do ano passado, mas ainda assim, mais aumentou o número de divórcios e de solução de união estável, juntando tudo junto, né? Divórcios um pouco menos do que o ano passado, mas de solução mais do que equiparou o número. Os números que a Aline se refere são do período de abril até meados de julho. em 2019 foram nove divórcios, em 2020 foram cinco. Em 2019 foram quatro dissoluções de união estável, em 2020 foram doze. E ao contrário do que muitos pensam, o aumento de separações atribuídas a incompatibilidades dos casais percebidas pela maior convivência imposta pela pandemia não é uma verdade plena. Ainda que esses índices tenham sido registrados durante a pandemia, outro aspecto precisa ser observado. A partir do isolamento social e da quarentena impostos pela pandemia, muitos serviços presenciais foram suspensos. A partir de maio, quando entrou em funcionamento a plataforma de atos, vários processos que estavam represados passaram a ter andamento através da internet. Em Cachoeira do Sul, a plataforma de atos eletrônicos ainda não está funcionando plenamente, mesmo que alguns serviços possam ser solicitados virtualmente, divórcios não. A Aline menciona que mesmo durante a pandemia, o movimento aumentou e nem sempre a busca é por serviços essenciais. Então a gente pede a colaboração aproveitando até a deixa para poder pedir que deixem para vir no cartório só nos casos extremamente necessários, para não, pelo bem de todo mundo, tanto da equipe que está aqui trabalhando, se esforçando, para não também haver aglomeração ali na frente, no cartório. Pode ser que nesse período o pessoal, vou esperar um pouquinho para ir no tabelionato, seja o período necessário para que o pessoal repense, quem sabe vamos tentar, vamos repensar a união e não vamos nos divorciar, não é mesmo? Pois é, às vezes dá até vontade de fazer aquela intermediação, assim, de reconciliação, quando você vê que o casal ainda de repente podia dar vontade de olhar se vocês querem mesmo. Olha, você sabia que ficar perto dos animais e também da natureza tem sido uma opção saudável para muitas pessoas nesta quarentena? Em que as pessoas ficam mais em casa, talvez essa iniciativa possa ser boa para você e para a sua saúde. Confira! Essas são as novas companheiras de isolamento do Diogo. Ele decidiu fazer uma horta dentro de casa, pois estava à procura de uma atividade para se ocupar e como gosta de cozinhar, decidiu colocar à prova o seu talento com a terra. Eu nunca fui muito muito bom com plantar coisas, a suculenta morria, a cactos morria, qualquer coisa morria. Então eu pensei, ah, vou tentar essa experiência, assim, a primeira coisa que eu plantei foi um maracujá, né, que está vivo até hoje, acho que tudo sobreviveu no fim das contas, assim, e para mim foi muito bom, me ajudou a ocupar a cabeça, assim, e consegui entender algumas coisas com relação a, acho que desde passagem de tempo até, é meio bobo, assim, mas entender um pouco sobre a vida, né, às vezes ela vai rápido, às vezes vai devagar, assim. Tem muita gente fazendo hortas para passar o tempo e também em busca de uma vida mais natural. Essa floricultura viu a procura por plantas e mudas aumentar durante a pandemia, mesmo trabalhando com horários reduzidos. Os produtos que os clientes mais estão procurando são temperos, ervas aromáticas, mudas de hortaliças, frutíferas e etc. É uma forma também do cliente levar um pouquinho da natureza para dentro da sua casa e também é um reflexo da preocupação da mudança de comportamento do cliente, né, o cliente ele tem se preocupado mais com a sua saúde. O Luiz Felipe começou com uma horta, mas foi ainda mais longe. Depois de 30 dias isolado em casa com a família, decidiu realizar o desejo de infância de ter hábitos do campo mesmo morando na cidade. Com a ajuda da Duda, ele construiu um galinheiro no pátio de casa. Então a cada 24, 26 horas nasce um ovo, sai um ovo. Esse ovo ele não vira pinta, deu só para consumo. Eu fui na garagem dos meus pais, achei praticamente 90% do material que eu usei para fazer o galinheiro na garagem de casa com restos de obra. E aí, como um desafio pessoal, eu construí um galinheiro com as minhas próprias mãos e a ajuda da minha filha, a Duda. Primeiramente, a gente botou quatro galinhas. Essas quatro galinhas foram batizadas no chegar aqui em casa. é a Melzinha, a Lilica, a Jujuba e a Maria Julieta. Mas nós tivemos um bom divertimento, uma boa interação entre família. A gente ficou uma semana construindo galinheiro. E desde então, a família já aumentou. Olha aí o primeiro pintinho que nasceu. Essa é a Jubinha, que hoje já está maior no colo da Duda. Qual é a diferença que tu vê na tua vida hoje tendo um galinheiro em casa do que antes quando tu não tinha um galinheiro? A diferença é que a gente tem galinha e a gente viveu mais feliz. Os cachorros também, os cachorros gostaram bastante das galinhas. Então, eles estão calmos, eles já se acostumaram um pouquinho a ficar na rua. E hoje, a gente é uma família sustentável de ovo. A gente praticamente não compra mais ovos, a gente pega ovo todo dia no nosso galinheiro. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vida 7 de setembro pertinho da Caixa Econômica da 7 ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br Só que no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e tudo mais que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Alô, nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV. Bom dia, você é o nosso convidado. O povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% Caipira Internet para jogos Crerá o Telecom Para redes sociais Crerá o Telecom Para estudar Crerá o Telecom Para trabalhar Crerá o Telecom Para se divertir Crerá o Telecom Para os negócios Crerá o Telecom Para a família Crerá o Telecom A internet para o que você precisar Crerá o Telecom Lojas em Erechim Getúlio Vargas Sananduva E também agentes autorizados em toda a região Para apresentar a vocês a loja O Planeta das Capas Que além de muitas variedades tem o melhor preço da cidade Só no Planeta das Capas você encontra as últimas novidades e os melhores produtos Só aqui Você encontra diversas capas por R$15 para qualquer modelo Cabos para todos os modelos a partir de R$15 Linha completa de capas para tablets com preços imbatíveis Pensou em capas e acessórios para celular? Lembrou o Planeta das Capas Planeta das Capas Avenida Maurício Cardoso 138 e Avenida 7 de Setembro ao lado do Banrisul Quando o seu dinheiro circula na economia local ajuda a desenvolver toda a sua região Participe desse movimento você também Vamos juntos contribuir com quem é daqui Agosto chegou com uma nova programação na TV Bom Dia A TV aberta do futuro e que já é realidade no presente vai trazer muitas novidades para você Começando pelo jornalismo que terá novas marcas mas a informação de qualidade de sempre A partir de Agosto o Minuto Bom Dia vai ficar um pouco maior e contará também com entrevistas diárias falando de assuntos relevantes para a nossa comunidade E no domingo você vai encontrar aqui na TV Bom Dia Os Serranos a partir das 8 da manhã com muita música e novidades Assim a TV Bom Dia cada vez mais conectada com você Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal É muito fácil Acesse a loja do seu celular Na barra de pesquisa digite Jornal Bom Dia Clique na imagem do jornal Clique em instalar e aguarde Após instalado clique em abrir Ao abrir essa imagem irá aparecer Clique em login Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro Após o login e sua senha aparecerá assim Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular O Master sempre tem muita oferta E o cliente Master mais vantagens economiza ainda mais Faça já o seu cadastro e aproveite Tá no Master? Tá em casa Durante os últimos meses a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo Por isso a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal Fique o máximo possível em casa Cuidar de você Esse é o plano Unimed Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária Acesse a loja de seu celular Na barra de pesquisa digite Jornal Bom Dia Clique na imagem do jornal Clique em Instalar e aguarde Após instalar clique em Abrir Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em Mais detalhes Clique em Comprar abaixo de Não é assinante Essa tela irá aparecer Clique em Continuar Escolha a forma de pagamento Após a aprovação clique em Baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer Para doar você deve entrar em contato com a Liga Mas atenção A mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros e o cabelo na hora do corte precisa estar amarrado e seco Nesta Corrente do Bem você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça Mais informações com a Liga do Bem Jenny O Master traz até você a nova loja de compras virtual loja.mastersupermercados.com.br Num clique Sua compra está em casa Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa É fácil prático e seguro Loja virtual Master Supermercados Num clique Sua compra está em casa Master Supermercados Tá no Master? Tá em casa Na dúvida Não compartilhe Desinformação é uma coisa chata desonesta e que pode atrapalhar uma eleição Mas você sabia que além de tudo isso divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime Desde o ano passado quem der causa a instauração de investigação policial de processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral sabendo que a pessoa que acusou é inocente pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão além de pagar multa Por isso muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados Lembre-se na dúvida não compartilhe no Master o inverno tem sabor que nos une ofertas quentinhas para toda a família está no Master está em casa o Ministério da Saúde quer saber como você está por isso criou o Telesus para você se consultar sem sair de casa você acessa o Telesus baixando o aplicativo Coronavírus tem também o chat online que você acessa aqui saúde.gov.br se preferir o WhatsApp adicione 6199380031 ou ligue de graça para 136 e não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você Telesus consulta sem sair de casa Fala galera tudo beleza para você que tem dúvidas sobre películas hoje o Planeta das Capas vai tirar todas elas com a minha amiga Marina ela é Marina é isso mesmo Gabriel então hoje a gente está aqui para explicar para vocês as diferenças das películas que a gente trabalha aqui na loja e a função de cada uma na proteção vou começar com a película mais simples que a gente trabalha aqui na loja que é a película de vidro ela custa 15 reais só que para esses novos aparelhos que a maioria já vem com a tela curvada a película de 15 ela já não é muito indicada por ela não vir até o final do aparelho dando total proteção a gente trabalha com a película de silicone também que é uma película que curva que faz a curvatura do aparelho e que dá uma proteção total mas também temos a vidro curvada a vidro curvada é como se fosse uma sobre tela ela é 3D fica como se fosse uma sobre tela e dá uma maior proteção trabalhamos também com a Zeus a Zeus ela é a película que mais se protege a tua parede ela é nano field e a vantagem dessa película é que ela não trinca então a durabilidade dela é bem maior que as demais além da proteção muito bacana agora Marina para quem tem o celular curvado o que faz? temos também a opção da película curved glass que é o vidro curvado essa película é para aquela linha da Samsung que tem a tela curvada tem também vários aparelhos da Xiaomi que estão vindo agora com as telas bem curvadinhas essa película aqui ela não atrapalha no toque sabe? então ela protege todo o aparelho vai até o final e dá total proteção então está aí ficou com dúvidas ainda sobre películas? eu vou dizer para você vem para o Planeta das Capas não adianta procurar só aqui você vai encontrar tudo em películas e também a questão da aplicação que as meninas são feras vem para o Planeta das Capas em dois endereços na Maurício Cardoso e também na 7 de setembro Cartão Saúde Santa Mônica um novo jeito de cuidar de você agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde tudo com preços acessíveis descontos de até 50% em consultas valores diferenciados em internação hospitalar exames especializados e muito mais pense no seu bem estar solicite informações Cartão Saúde Santa Mônica benefícios para toda a família Santa Mônica mais que um hospital um complexo de saúde nesse minuto ele está pensando no primeiro carro ela pensa em trocar eles pensam em reformar a casa e muitos estão pensando em como sair do vermelho tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias seja qual for o seu plano a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo crédito Cressol durante os últimos meses a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão o novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo por isso a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal fique o máximo possível em casa cuidar de você esse é o plano Unimed muito bem voltamos o nosso intervalo comercial agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi seja bem-vindo mais uma vez Finardi boa tarde boa tarde tudo certo olha vamos começar com o destaque da coluna de hoje não tem casos não tem doentes e tem muitos mortos é aquela questão que desde o início da pandemia o prefeito da região ele vem questionando os demais prefeitos da região principalmente cidades do Porto da Eixim ou maior que a Eixim aqui novamente ele entra ontem eu fiz um levantamento eu procurei ele para ver essa questão Eixim aparece em 11º lugar como o que mais tem casos do estado só que pelo estado tem 10 mortes e por Eixim são nobres estão discutindo uma morte se a Eixim não é mas isso é detalhe eu fiz por 10 aqui por causa da questão aí o próprio prefeito ele alfineta os demais prefeitos dizendo assim as pessoas morrem sem ficar doentes continuam mentindo dos prefeitos porque o cara não aparece os casos e as mortes são altas realmente é uma questão de se analisar o que está acontecendo aqui pela testagem aqueles 2 mil testes da Eixim por exemplo Eixim tem 1.510 vou dar uns exemplos aqui 1.410 positivos com 10 óbitos isso com dados de ontem até o meio dia depois foi atualizado são 9,4 mortos a cada 100 mil habitantes já passou fundo com 3.714 positivos e com 80 óbitos é 38,9 mortos por cada 100 mil habitantes olha como aumenta aí tu pega em Caxias do Sul são 10,4 mortos um pouco maior que a Eixim Novo Hamburgo 37,7 São Leopoldo 25,3 Bento Gonçalves 63,9 e muitos deles com casos próximos da Eixim um pouco mais um pouco menos olha Canoas que tem cidade gigantesca tem só 200 casos a mais que a Eixim mas tem 106 óbitos então é nessa análise que ele diz não tem casos não tem doenças tem muitos e muitos mortos quem está bem nessa questão é Santa Maria que está com 9,2 mortos tem uma média até menor que a Eixim o único município do tamanho da Eixim ou mais que tem o número de mortos melhor Imarau que é uma cidade pequena em relação a essas demais menor de todas essas aqui tem 1.247 positivos com 17 óbitos isso dá 38,5 mortos para cada 100 mil habitantes só para ter uma ideia realmente o número de casos positivos não corresponde com o número de óbitos então os caras ficam doentes direto ou não ficam doentes e morrem essa é a questionamento do prefeito muito bem vamos a outro destaque sobe para mim porque o canto da sereia é nessa onda de lançar chapas uma vez não tinha visto agora começa a aparecer visto do que é lá que está funilando então agora tem que ler o canto da sereia ontem teve uma conversa não sei detalhes ainda do Cláudio Paliosa do PL com o Tiago Depósito do PRTB para quem sabe montar uma chapa para prefeito e para vice e agora é aquele momento de o canto da sereia o flerte o namoro até o casamento para lá na frente depois ter a separação porque a política é assim falta pouco olha MDB e progressistas juntos lá em Marcelino Ramos O PT está a dois mandatos com o Juliano Zuanazzi agora e a oposição está se organizando na última semana fizeram uma reunião assim não é uma convenção ainda mas uma reunião onde o MDB e o progressista resolveram estar juntos estão buscando mais partidos pegaram dois empresários o Vianney Mafsoni o Delfim lembra que ele foi pré-candidato até a deputada federal disputou internamento com o MDB com o Polis aqui na região é o pré-candidato a prefeito com o vice o Claudemir Schneider o GOI dos progressistas estão buscando mais partidos e conversando para fazer uma frente de oposição ao atual governo começam a aparecer as candidaturas da região também o Afersoni que é o forte empresário né Marcelino olha tem destaque será que a eleição mais caótica da história afirma ex-prefeito será a eleição ontem eu trouxe de um encontro que teve na casa do prefeito Luiz Schmidt o ex-prefeito Dexame e o ex-prefeito Luiz Anel e também estava sabe quem? Claudemir de Araújo olha só estava nesse encontro o que que eu fiz? eu fui conversar com as quatro pessoas envolvidas para ver o que cada um tinha analisado a reunião o que que disse o Schmidt ah falamos de política mas o foco maior foi a pandemia jogou para o lado né Dexame já foi mais incisivo será a eleição mais caótica da história segundo o ex-prefeito o desafio é a falta de opções para buscar a unidade mediocridade é o termo que ele usou em relação a quem está posto ainda nesse sentido né já o vereador Araújo disse que a reunião foi muito boa temos uma luz no fim do túnel então são ó respostas distintas sobre a mesma reunião já o Eloís Anel fez uma pergunta para ele que a avaliação o senhor faz no encontro quando é que o ex-me ele visualizou tudo mas não respondeu preferiu o silêncio então está aqui essa reunião que teve dos ex-prefeitos que isso mexe na cidade mexe pode ser até olha tem mais destaques para a gente só mais um pouquinho porque a decadência do ser humano finagem olha essa foto é a foto da praça da outro filho que não foi nem entregue à população já está aí toda arrebentada olha que coisa louca é dinheiro público é dinheiro nosso dos impostos né e esse pessoal é um grupo pequeno picha a cidade depreda é muito ruim viver em uma cidade ordeira com pessoas que fazem esse tipo de coisa tinha que ter uma lei mais forte para essas pessoas teria que ir lá devolver dinheiro público tinha que ir lá consertar tinha que ter alguma coisa mais forte para esse pessoal que tu prendeu tu tem que largar fica lá e então como não tem uma legislação que pula de maneira mais exemplar acaba aumentando esse tipo de problemas na cidade isso eu tenho que ver falando de vandalismo há muito tempo aqui é só mais um capítulo não vai ser útil infelizmente olha quem é que fará de tudo para protelar prazo essa é uma análise minha porque esta eleição pode ser o fim de um ciclo né de um grupo político esse pessoal mais velho né uma geração que há anos comanderechim sempre no topo das decisões né se eles ganham se o grupo deles ganhar eles conseguem protelar esse prazo caso um grupo de oposição um grupo de pessoas mais jovens que saem vitoriosas na eleição de 15 de novembro provavelmente um grupo de pessoas que já estão numa certa idade não estarão mais lá na frente né então eu acredito que essa eleição pode sim ser o fim de um ciclo político em caso de derrota em caso de vitória protela um pouco muito bem e olha a suspensão de pagamentos de autórgata para apenas uma empresa lembra que no no sábado na segunda-feira eu falei aqui da coluna do sábado que ia ser apreciado pela câmara de vereadores o projeto de lei executivo onde ele suspendia o pagamento das outorgas tanto da transporte coletivo urbano que era um milhão a fixa e as variáveis e as variáveis era aquele percentual que a estacione que é fácil o rotativo pago paga a título de outorga para fazer o serviço público né ganhar uma licitação legalmente como baixou a arrecadação essa lei estaria jogando para não ter o risco de renúncia da receita para 2021 a partir do dia 15 de janeiro de 2021 e parcelado em até 12 vezes para dar fôlego para essas empresas o entendimento dos vereadores assim a uma grande maioria não foi unânime foi que não se podia ter o mesmo tratamento para transporte urbano que tinha um milhão de outorga que baixou o baixou o número com a pandemia de pessoas que usam ônibus e sem contar que eles esqueceram de lembrar que o próprio município recentemente tomou uma lei pagando para os funcionários públicos em dinheiro isso também prejudicou o transporte urbano mas vocês não falaram lá porque daí é uma questão política também né e o pessoal achou que por ser variável e o Estacione paga por faturamento ela não teria necessitado a mesma lei tinha que ser uma lei definitiva então o que aconteceu foi feita uma emenda substitutiva a esse projeto da autoria de dois, três vereadores aí dizendo subtraindo a Estacione né foi aprovado então agora vai ser feita uma nova redação né como eu disse que fica prejudicado a votação do projeto aí tu tem que refazer o texto desse projeto e na próxima semana que vem provavelmente vai ser promulgado e vai ser por outro lado muito bem tá a explicação os destaques da Cundapente fina mais lida no impresso e no digital valeu Finaj até amanhã até amanhã agora a gente vai com o comentário do Igor Miller Essa semana eu estou insistindo muito e falando repetidamente nessa questão da tributação e da reforma tributária no Rio Grande do Sul porque é um assunto que nos toca indistintamente a todos e principalmente nos eleva muito o nosso custo de vida que já é muito alto a proposta do governo do estado é simplesmente aumentar os impostos vai ter uma redução em alguns segmentos mas aquilo que vai aumentar não vai compensar e a carga vai ficar cada vez mais pesada pesada para nós trabalhadores para as empresas enfim para a sociedade e a questão da regressividade do é bom falar sobre isso a questão da regressividade dos impostos que é aquele consumo indireto que é o praticamente 49% dos impostos no Brasil são vem dessa questão vem desse dessa matriz desse formato e isso é um problema porque além de aumentar o preço das coisas o preço do pão do feijão do arroz do leite daquilo que é essencial a vida ele incide sobre a maior parte das pessoas e acaba sendo proporcionalmente quem paga mais proporcionalmente é quem ganha menos é o trabalhador que precisa muito que já ganha pouco e precisa gastar praticamente tudo o que ganha com aquilo que é essencial então fazendo uma analogia com aquilo que já é a realidade do Brasil o governo do estado quer ainda mais aumentar os impostos sobre a cesta básica sobre os alimentos o que é um absurdo numa época de desemprego uma economia em frangalhos estagnada quer dizer isso não tem não pode não tem como passar não pode e e e para finalizar não tem como se efetivar esse projeto não deveria pelo menos para efetivar para terminar é claro que a sociedade civil tem um papel muito grande em cobrar essas mudanças mas simplesmente falar que nós temos que sair aí batendo panela e sei lá o que mais não vai resolver a situação a gente pode botar fogo na cidade e os parlamentares os deputados simplesmente podem ir lá numa sessão noturna e votar favorável a esse projeto então o que precisa no momento é claro que a sociedade tem que participar de bater e reclamar mas quem vai definir efetivamente se isso vai acontecer ou não são os deputados os deputados estaduais eles vão ter essa responsabilidade de parar de rever esse projeto e fazer com que o projeto que seja posto em prática seja coerente e de acordo com as necessidades das pessoas que no caso não é o que está sendo proposto a gente precisa de menos impostos e mais competitividade é isso que vai fazer com que a gente saia comece a sair do nosso atoleiro que a gente se encontra é isso aí seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital desta quarta-feira olha em paralelo a Covid-19 o caminho a retomada gradual dos atendimentos é o destaque na capa na coluna Pente Fino a gente viu agora a pouquinho com o Rodrigo Finardi que não tem casos não tem doentes mas tem muitos mortos é a fala do prefeito Luiz Francisco Schmidt já na 3 Unimed presença ativa no mês do cooperativismo na página 4 tem a opinião dos nossos colunistas e nas 5 os destaques da região entre elas melhorias na mobilidade urbana de Barão de Cotegipe nas 6 de hoje você vê mais opinião do leitor e nas 7 saúde o dia nacional da saúde hoje na página 8 tem os destaques ainda da região Machadinho centro de tradições gaúchas começa a sair do papel e a educação URI inicia as atividades do segundo semestre nesta segunda-feira além disso na página 10 Crearal Telecom adquire veículos para suporte de atendimento tem os classificados do Bom Dia as variedades e na segurança polícia prende 10 aprende mais 400 400 munições drogas e até mesmo um fuzil aqui em Erechim na contracapa do Bom Dia no Esporte tudo pronto para a decisão de logo mais da taça Francisco Noveleto Neto logo mais às 9h30 da noite Internacional e Grêmio fazem mais um Grenal em 2020 os detalhes a gente vai trazer para você amanhã aqui na TV Bom Dia vamos agora com as informações da previsão do tempo A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai persistir sobre a região sul do país nesta quarta-feira a previsão para toda a região é de sol forte ar seco e nenhuma chuva e o dia será ensolarado principalmente no centro-oeste gaúcho de Santa Catarina e do Paraná no leste do Rio Grande do Sul tem risco de nevoa ou nevoeiro ao amanhecer no centro-oeste norte-paranaense e oeste de Santa Catarina áreas do noroeste oeste gaúcho a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21 e 30% nas horas mais quentes do dia a mínima prevista em Florianópolis é de 12 a máxima de 24 graus mínima de 9 máxima de 22 graus em Curitiba nos próximos dias no extremo sul gaúcho os volumes de chuva não devem ultrapassar os 15 milímetros acumulados já nas demais áreas da região tem pouca ou nenhuma chuva prevista ok meu amigo ok meu amigo bom dia notícias desta quarta-feira está ficando por aqui obrigado pela sua audiência você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com tudo de bom para você tudo de especial e eu te encontro amanhã quinta-feira com outras notícias até lá tchau 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 tchau